Eu não vivo de jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu é a minha vida. O jiu-jitsu mudou o puto na minha vida. Eu durmo e acordo pensando no jiu-jitsu. O que a gente aprende aqui, né? Porque isso aqui é uma coisa amorosa demais. Meu nome é Alexandre Paiva, conhecido no meio do esporte como Gigi. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com o jiu-jitsu. Eu passei um período grande na minha vida treinando com o Rixo também, com a família Gracie. A academia começou a treinar em Ipanema. Tinha o Carinhoso, uma boate que tinha famosa na época. E em cima do Carinhoso era uma academia que era de ginástica do lado e o jiu-jitsu do outro. Comecei treinando na parte da manhã lá, que quem dava aula na parte da manhã era o Malibu. E de tarde em diante, quem dava era o jacaré. Foi uma geração, né? O Rio, na verdade, eu comecei a surfar antes de treinar. Assim, recriado ali perto do Arpadu, cresci na Arpadu. Foi uma geração de surfistas. Muitos deles começaram a treinar, inclusive meus irmãos, que acabaram me levando. Um dos meus irmãos mais velhos me levou para a Academia do Carso. Os Gracie também surfavam. Então, uma parte dessa geração treinou jiu-jitsu, não todos os surfistas ali naquela época, mas uma parte daquela geração treinou. Eu fui um deles. Eu vi alguns surfistas de talento largarem o surf para virar lutadores, né? Eu acho que o estilo da família Gracie sempre foi todo mundo atleta. Todo mundo gostava de esporte, praia, saúde, né? Por mais que tivesse alguém do lado errado, mas todo mundo gostava. A ideia da filosofia sempre era esporte, saúde. Pô, vamos subir a praia da Gávea, fazer escadaria, vamos correr na praia, vamos nadar em tal lugar. O lifestyle do carioca, de ser mais tranquilo, criou-se uma nova maneira de ser na própria academia. Eu acho que o jiu-jitsu continua disciplinado. Mas o fato de, no pós-tatame, você apertar a mão, você abraçar, isso é muito do carioca. Nada é mais depois de um treininho, trocar uma ideia, tomar o açaí. O Carlos, que desenvolveu a dieta de tabela química dos alimentos. Então, ele já tinha essa criação, estudou isso, acabou gerando um novo lifestyle. Que era a alimentação saudável, que era a vida mais tranquila. Você saber usar o jiu-jitsu como uma arte de defesa, não de ataque. Você se cuidar pra que você pudesse treinar melhor, entendeu? Aí veio o Rickson com o negócio da meditação, a yoga. Aí você começou a trazer elementos pra dentro do tatame. Então, o que acabaram de difundir uma nova história, o novo jeito de ser. O jiu-jitsu não seria o mesmo se não estivesse vindo pro jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu estava no lugar certo, no momento certo. E, por isso, o nosso estilo de vida proliferou pro mundo inteiro. Quando eu comecei no jiu-jitsu, o pessoal que competia treinava três vezes por semana. Não tinha treino todo dia, não tinha preparação física, levantar peso, alimentação saudável. Isso veio tudo com o jiu-jitsu. Alimentação saudável, natural, malhação. A malhação que tinha na época era ali uma musculação. Tinha uns preparadores físicos, mas já tinha no judô e em outras. Mas, pro jiu-jitsu, o pessoal só treinava jiu-jitsu. Era, abraceia pra praia. Aí, quando eu estava na praia, você sabia que no campeonato ia ter que ter duas semanas. Acho que eu voltava pra academia treinando, não tinha ninguém treinando. Eu começava treinando na academia pra um campeonato que ia ter que ter duas semanas. Eu cansei de entrar em competição despreparado. Chegava na academia, a gente estava machucado, voltava a treinar. Tem competição semana que vem, eu andava dois treinos pra competir. Então, a competição, pra mim, virou uma coisa, um vício muito grande, né? Dado uma característica pessoal minha de ser muito competitivo e também do ambiente que eu era criado ali no Carson. Tinha um evento no Rio, que eu acho que a Lighting Boat, Copa Company, a ProSurf, que tinha antigamente, que um dos eventos, não lembro qual que era, que as finais eram no fim da semana seguinte. Tudo se desorlava na praia, né? Aí, na semana da final do campeonato, das finais, aí você ia pra praia, e o cara, pô, vai lutar, já lutou semana, lutei. E aí, você vai lutar quando? Não, vai lutar semana que vem, na final. Pô, aí quem lutasse na semana que vem, pô, era o cara, né? Porra, é maneiro pra caramba. Pô, o cara tá na final, sacanagem, vai pra tal também e tal. É, aquele negócio, é isso que é bacana, me confere, eu acho. Essa, 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 essa pseudo rivalidade, essa, essa, se confere mesmo. Acho bacana pra caramba. Então, vamos lá agora aqui pra essa próxima confere, na categoria pesado, que estamos abrindo para disputa de título Cássio Lisboa contra o Jackson Souza, a checkmate. O Jackson é um atleta, ele foi convidado pela organização, ele recebeu a faixa preta recentemente do professor Ricardo Vieira e tem um currículo cheio de títulos, então foi convidado pra lutar contra o Cássio Lisboa, que venceu o Confere Livre 3, contra o Daniel Félix. São lutadores que têm características parecidas e certamente vai ser um Confere de primeira qualidade em Robson. Essa luta aí vai pegar fogo. Com baixo. Acho que bem provavelmente essa luta vai começar com a troca em pé aí. São dois, até acho que muito também em pé. Apesar do... Estão já catando a perna aí do braço. Um peso pesado. Ambos aí fazendo muita força aí nesse começo de luta. No início, cada um quer tentar levar vantagem. Ninguém quer cair por baixo. A pesadinha desse, acho que ninguém tá querendo ficar por baixo. Nessa luta aí, quem cair por cima vai ter uma vantagem bem grande aí. A gente observa que eles estão bem soltos. Apesar que tá muito duro, mas eles estão com pegada. Cada um permitindo que cada um pegue. Não estão permitindo que possa chegar mais próximo. Os dois atletas numa disputa de pegada. Ótimo, excelente catada de perna aí do Jackson. Não sei se tu lembra no Confere Livre 3, a luta desse menino, do Cássio Lisboa, do Top Brother, lá do Caxinha, né? O moleque lutou muito bem. Fizou uma torcinha boa aqui. O Jackson Souza é conhecido, né? Um atleta cheio de título que tá entrando numa faixa preta agora vai dar trabalho. Os dois atletas são muito bons em pé, né? Boa! 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 Excelente! O Jackson conseguiu derrubando aí e já botou um gancho nas costas. Já botou um gancho. Fez uma situação difícil aí no caso. É um movimento forte do Jackson. Ele tá se equilibrando bem. Colocou o peso tudo pro lado do pé de apoio do... Pé de apoio dele. E evita a rodada do Cássio, né? Não vem na bola. Tá tendendo a trabalhar com a esquerda agora dele nesse meu tempo aí, ó. O encaixe já tá com uma perna, isso já dificulta. É, agora acho que ele... Ele conseguiu encaixar uma poção forte. Se mostrando bem tranquilo ali o Jackson na posição. Controlando bem a luta, levando ele... Já tá no percoço. Tá bem encaixado agora, né? Tá bem encaixado. É, agora... É uma situação difícil aí o Cássio. Tá resistindo... Ele tá sobrevivendo com a mãozinha, tá segurando a gola ali. É muito forte esse menino esse Cássio, cara. Que outro ali já teria batido, cara. Ele tá resistindo bem. O Jackson fazendo uma luta muito inteligente, calma e conduzindo da forma que ele quer. É... 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 Ele agora não tem mais jeito. A gente tá bem encaixado Excuse José. Ele Z полado né? Ele Nowl. É... É... Ele não tinha mais jeito. Ele colocou ele aqui, ele ainda tentou segurar. Acho que estava muito encaixado. Beleza. uma luta aí, o Jackson Souza mostrando que veio pra ficar, né? Acabou de ganhar a preta aí, mas já compete já há muito tempo, desde garoto das outras faixas. Competiu em todas as faixas, desde criança, desde o projeto do Ricardinho, o garoto é muito bom. Categoria pesado. Vai ser um cara duro aí de competição. Bom, tô de volta aqui na mesa com o Mesh Hazen, o Roger e agora como convidado o professor que mais trouxe atleta hoje, o professor Brigadeiro que tá aqui do lado de casa e vai ficar aqui nessa primeira rodada de três lutas de faixa preta com a gente. Vou chamar o Tote como árvore central e vamos dar início a esse combate na categoria preta pena. Não está valendo o título, é mais um confere para disputa de ranking na categoria preta pena. com o confere aí. Mas essa luta peso-pena aí, normalmente, peso leve, é super movimentada, né? É, o Leonardo, ele venceu no Confere Livre 1 um atleta da GF Team e esse atleta da Soul Fighter, o Elder Mendes, é muito bom. O Elder Mendes é um grande amigo na Soul Fighter, na Escola Pela Riva, hoje faz parte da Soul Fight, até porque ficou mais próximo da residência dele, mas é um atleta bastante duro, um grande amigo. se equilibrou muito bem ali, já foi para um ataque no pé. O Leonardo conseguiu, agora ele pegou aquele pé que a gente tinha falado da outra vez, está conseguindo segurar, né? Ele só não conseguiu ajustar, recuperou bem, se ele caísse por baixo, depois daquele ataque no pé ali, ele ganharia um ponto, os dois pontos de raspagem, mas veio para cima em uma hora muito boa ali. O pessoal faixa-perta já começou com um ímpeto acelerado. Muito característico também do peso pena, né? Normalmente, esses pesos leves têm uma movimentação muito grande. O pessoal movimenta, tem muito recurso também. Ataque muito bom no triângulo ali, foi uma situação complicadíssima. Está bem encaixado, hein? Muito bem encaixado. Está sentindo. Está de forma. Bote muito bom do Leonardo da BTT ali do triângulo. Foi rápido. Já começou encaixadíssimo ali. Foi rápido esse bote. Excelente movimento do Leonardo da BTT. Quando ele começou bem, mas pecuou ali. Defendeu bem, começou um ataque bem no pé ali. Acho que não caiu para cima. O triângulo é um bote, né? Fatalidade, né? Deixou encaixar, já era. FATALIDADE FATALIDADE Estamos aqui agora de volta ao vivo. Vou chamar o atleta Iago Gama da Aliança contra o Alessandro Carvalho da Nova União Bangu. Essa categoria, o campeão era o Pedro Paulo Clementino, que é a tela da academia, né, Roger? Mas ele não vem conseguindo mais bater o peso na categoria pluma, já está na pena. Então, naturalmente, o Iago, que é um atleta que já se destacava na faixa azul e agora está de roxa, ele já foi convidado para disputar o título e foi chamado também o Alessandro Carvalho, que é da Academia Nova União, uma das academias mais... que revela mais lutadores aí nessas categorias. E vou chamar para a árbitro central o Alain Moraes, que vai entrar aqui como árbitro desse embate aí, valendo o título na categoria pluma. Combate. Início de combate, né? Normalmente, atleta da Nova União, super tradicional, jogar na famosa meia guarda, né? É. A maioria dos atletas dele. Os dois já puxaram, veja, pela regra agora, quem vai para cima ganha uma vantagenzinha. do Iago. Esse menino do... do Gigi, ele vem disputando muitas competições aqui, lá fora. Ele está duríssimo esse Iago aí. Compete muito bem, ele está com braços esgrimados. Tem que neutralizar bem ali a minha guarda, está se ajeitando ali para passar. A aliação está deixando o Iago se ajeitar. Ótimo. Recuperação muito boa ali também, ótimo ataque de raspagem ali. recuperou muito bem o Iago. Esse bracinho esgrimado que a gente fala, né? Por baixo do braço dele lá, atrapalha um pouco a raspagem, né? Ele consegue se equilibrar na linha do ombro do adversário e mantém ele para baixo. É bom até explicar um pouco para o pessoal que assiste, né? Que não entende muito, às vezes, que o Jiu-Jitsu, ele... tem uns pontos mais linhas que você equilibra o adversário, né? Ele está agora fazendo ali no ombro ali uma pressão, né? Conseguiu uma passagem ali agora o Iago... Muito boa. se ajeitou bem por cima ali. A coleção não foi tentar raspar, acabou se abrindo um pouco para a passagem ali. Já voltou, já abriu. Se ajeitando bem ali para passar. Só tem um minuto e meio de luta aí e muita coisa pode acontecer. Já deu um bote para as coxas. Já está com o braço preso e com o pescoço ali na situação livre. Se recuperou muito bem, né? Ó, tinha uma recuperação aí do Alisson que ele estava na situação livre. Não estava bem, não. Estava com o braço engatado no pescoço e o braço dele preso nas costas ali. Tipo uma chave de polícia, né? Que a pessoa gosta de falar, né? Rodou, rodou e conseguiu se ajeitar. Foi muito inteligente o Iago. Ele agora está prendendo ali com o cotovelo o joelho dele e segurando a gola ali. A posiçãozinha é bem forte mesmo para a manhã guarda. O juiz vai parar o combate. O juiz, quando ele sinaliza assim é que ele pede para o atleta amarrar a faixa e ele tem um tempo determinado. 30 segundos agora. 30 segundos, né? Lembrando que se o atleta... Se o atleta desamarrar, né, Ricardinho? Sem o juiz avisar ele pode ser penalizado. A movimentação e a luta, né? O pessoal perdia muito tempo desamarrando faixa durante a luta e isso deixava a luta chata. Então é... Então a regra hoje em dia ela acaba com essa estratégia de alguns lutadores. Estamos aqui na mesa com o nosso convidado agora é o Ricardinho Vieira da Checkmate que o Gigi está ali sofrendo ali com o aluno dele. Não, não. Ele está lutando até bem. O de Guiara está de técnico ali. Confere aqui o dojo. Aqui tem esses rodízios. O professor vai para a linha de frente e o outro senta aqui para comentar as lutas. Troca de base ali do Iago tentando enganar o atleta da Nova União. O Alessandro a gente pode ver que ele tem um jogo muito forte dentro da meia guarda e o Iago usa como estratégia sair da meia guarda para estar ganhando vantagem sobre o Alessandro. É. Ele está se dando bem nele. ele conseguiu cinco pontos e três vantagens contra duas. O Alessandro vai ter que mostrar um pouquinho mais porque a gente está caminhando para quatro minutos de luta. Ele agora deu uma explosãozinha boa. para o Alessandro está bem movimentada. Os dois estão atacando demais. Não estão usando muito recurso de defesa. Eu acho que está bem interessante. o Alessandro pode ter uma raspagem mas pode ter uma cambalhota maluca no coração. Não deu para entender isso. O jogo dele a gente pode ver que ele está muito limitado em meia guarda por baixo. Ele meio que foi num vício ali e me deu para baixo. Você raspou? Esse é um dos erros às vezes a gente treinar Eu achei até que ele já estava tentando uma americana no pé não vi da gente. Aí se vicia em fazer guarda e numa situação de passagem e se joga. Não acaba errando na estratégia. Ele já está passando ali tentando até estrangular. E que perigoso ali. Apertando ali. Pergou. Excelente estrangulando. Excelente. Excelente. O Iago confirmando a boa fase dele e vencendo por finalização a sete minutos. Mostrando que veio para a rocha para ficar. É uma promessa aí para o Tietro. A tinta do Tietro vai ser uma luta muito delícia. Conforme eu falei no começo o atleta que era o campeão ele não está mais conseguindo bater esse peso. E essa luta a gente já tinha combinado que ia valer o título mesmo. Então o Iago se coloca agora como campeão da categoria na rocha-pluma. Se o campeão estiver vendo aí ao vivo com certeza vai se preparar para o próximo combate que esse atleta da aliança mostrou realmente bons movimentos. É muito bom. Se mostrou completo. e não tem um tempo de atleta que era o que era. E aí eu vou te dar um tempo de atleta que era o que era. E aí eu vou te dar um tempo de atleta que era.